É assim! Eu nem quero nem ver Pra cima sim, vem! Ah, quando esse povo descobre que eu tô sem dinheiro Aí eu já tô vivo Aí eu já tô vivo Ah, quando esse povo descobre que o meu cartão não passa Eu já bebi de graça Eu já bebi de graça Joga ali em cima, meu povo! A violada mais linda do Brasil! Aê! Por falar isso eu nem sei que horas são Eu nem tenho amizade com o garçom Pra me traçar assim Tá estranho isso aí Eu nem quero nem ver Eu nem quero nem ver Pra cima! Ah, quando esse povo descobre que eu tô sem dinheiro Aí eu já tô vivo Aí eu já tô vivo Ah, quando esse povo descobre que o meu cartão não passa Eu já bebi de graça Eu já bebi de graça Eu já bebi de graça Eu quero ouvir Vem! Ah, quando esse povo descobre que eu tô sem dinheiro Aí eu já tô o quê? Aí eu já Tô bebo demais Aí eu já tô vivo Ah, quando esse povo descobre que o meu cartão não passa Eu já bebi de graça Eu já bebi de graça Quem vai beber de graça Eu já bebi de graça Eu já bebi de graça E aí eu já tô aqui